Olá meninas, tudo bem? Eu estou bem, obrigada, espero que vocês estão bem. E o vídeo de hoje eu vim mostrar a vocês como é que eu estou usando o meu cabelo, algumas vezes para sair, né? Já que eu estou com ele curto, eu fiz o meu bichop, então eu vim mostrar a vocês como é que eu utilizo meus lincinhos na cabeça. Então, uma das opções é dobrar o lincinho, deixar ele nessa posição e eu coloco aqui por trás, venho aqui. Giro duas vezes, tá vendo? Dou uma puxadinha aqui e aqui atrás eu dou um nozinho, ok? Dou um nozinho e deixo um pouco solto de um lado, ok? E essa outra ponta aqui eu escondo ela por dentro e deixo só de um lado para dar um charme, ok? E é assim que eu utilizo, às vezes, ok? Fica muito charmoso e elegante, adoro. Uma outra opção também é amarrar ela assim e esconder as duas pontinhas por dentro aqui. E na parte de cima aqui eu vou encaixando a pontinha, essa também, encaixo por dentro para esconder. Dá uma ajeitada e utilizo assim, uma coisa muito árabe, mas fica muito elegante, adoro essa opção. Tirando, sujeita meu cabelo. Tô adorando meus cachinhos. Tô adorando meus cachinhos. Uma outra opção, pego esse lencinho, boto aqui por cima, venho e dou um nozinho na parte de trás, nas duas pontas que fica. Você tá vendo? Tem uma ponta aqui e outra aqui, então pego essas duas pontinhas e dou um nozinho. Dei um nó e deixo assim, meninas, tá vendo? Soltinho, adoro. E todo o preço vai ver o meu cabelo. Isso aqui é para um dia que meu cabelo não tá muito bonito, então eu escondo ele completamente e deixo ele assim. E se quiser, num dia mais frio, é só girar aqui assim, tá vendo? E deixar assim, uma coisa bem elegante, fashion, adoro. No inverno, com certeza eu vou utilizar muito, muito assim, esse lencinho, adoro, muito elegante. Essas versões são algumas versões que eu utilizo, né, o lencinho no meu cabelo pra ajudar, né, a enfeitar um pouco pra sair, né. Porque tem dia que não dá, né, sair sem nada no cabelo. E outras soluções também são essas bandanas que se compra e a gente coloca no cabelo, assim, aqui, ó. E coloca assim, no cabelo, pra dar um charme. Eu até já fiz alguns vídeos com essa bandana aqui, com outras, né. Deixa eu colocar o brinco de volta que caiu. E fica muito elegante o cabelo, é arrumadinho. Você pode sair pra qualquer lugar, sem nenhum problema. Então, meninas, é esse o vídeo. Algumas dicas, né, pra vocês aprenderem a ajeitar um pouco do cabelo de vocês, né. Porque quem tem cabelo grande e depois de muitos anos corta o cabelo curto, muitas vezes não sabe como ajeitar o cabelo, né. Então, essas são algumas ideias, algumas dicas de como fazer. Pra sair linda e maravilhosa na rua, ok? Faça um okzinho, se inscreva no meu canal pra me acompanhar sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo a todas. Tchau, tchau.